Música Jonas para o Willian, deixou passar no Borges, vem Ronaldo na proteção 1-0 para o Willian, é o lugar que está sendo campeão com esse resultado Oi, picoleia Bora! Botei para que estar aqui Vamos lá, vamos lá É isso aí, é isso aí É campeão, é campeão E aí com o capitão Victor Ele o campeão gaúcho da temporada 2010 É isso aí, é isso aí É isso aí, é isso aí